Primeira avaliação do Arraíla da Safra 2023 concluída. Essa lavoura aqui a gente encontra muitas plantas atacadas por lagartas, uma lavoura que está em R6, uma alta infestação de mosca branca, um pouco de percevejo, mas uma lavoura com um potencial produtivo muito bom, na casa de 60, 62 sacos por hectare, então tudo certo. Isso aí pessoal, bora!